Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos voltar ao Palácio do Planalto para conversar com a repórter Cleide Lopes. Ela traz para a gente mais detalhes da agenda do presidente Michel Temer no Paraná. Olá, Cleide, novamente bom dia para você. Bom dia, Thaisa. E a agenda do presidente Michel Temer hoje à tarde continua em Palotino, no Paraná. Ele participa da solenidade em comemoração aos 20 anos do Complexo Industrial da cidade. E depois inaugura o maior abatedor de peixes do país, que deverá abater e processar 75 mil tilápias por dia até o final de 2018. E esse empreendimento vai gerar 450 novos postos de trabalho. E mudando de assunto, Thaisa, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça deflagrou hoje uma operação Luz da Infância para combater a pedofilia no país. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em 24 estados e ainda no Distrito Federal. A maior operação do tipo no mundo está sendo feita em parceria com as Secretarias de Segurança Pública dos Estados e a Polícia Civil ainda, além da Embaixada Americana. Segundo o Ministério da Justiça, a operação foi intitulada Luz da Infância porque pretende resgatar a dignidade dessas crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente e ainda identificar, julgar os criminosos. Hoje, às 11 horas da manhã, o Ministro da Justiça concede uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro para falar sobre o assunto. Thaisa, é com você. Muito obrigada, Cleide, pelas suas informações. O IPCA 15 prévia da inflação oficial acumula no ano 2,25%. É bem menos do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando ficou em 6,11%. Com o resultado de outubro, a prévia acumulada em 12 meses é de 2,71%. Resultado abaixo do piso da meta de inflação, que é de 3%. E o primeiro semestre de 2017 marca o início da retomada da atividade econômica no Brasil após período de recessão. Este ano houve redução da inflação, expressiva queda da taxa básica de juros e interrupção no crescimento do desemprego. Esses fatores contribuíram para a redução do risco de crédito às famílias, segundo o relatório de estabilidade financeira divulgado esta semana pelo Banco Central. A indústria de transformação e o comércio foram os setores que mais contrataram no mês de setembro, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho. O Nordeste foi a região com o maior número de novas vagas. Pelo sexto mês consecutivo, setembro teve saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada. Foram registradas mais de 34 mil novas vagas de trabalho. Leve aumento em relação a agosto deste ano. É o melhor resultado para o mês de setembro, desde 2014. É um dado muito positivo e o diferencial dos resultados de setembro é que os resultados estão mais disseminados em termos setoriais e em termos regionais. Entre as regiões do país, a Nordeste foi a que mais criou vagas em setembro. Já o saldo na geração de empregos ficou positivo em 20 das 27 unidades da Federação. Metade dos oito setores de atividade econômica avaliados tiveram crescimento no nível do emprego, indústria de transformação, comércio, serviços e construção civil. No acumulado do ano, o saldo positivo é de mais de 208 mil empregos. O Ministério do Trabalho divulgou também os dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2016. A RAIS funciona como um censo do emprego com carteira assinada no país, com informações sobre todos os empreendimentos formais, desde aqueles sem nenhum funcionário até empresas com milhares de empregados. O Brasil fechou o ano passado com 8 milhões e 200 mil empresas em funcionamento e cerca de 46 milhões de empregos formais. Dois milhões de empregos a menos do que em 2015. Os resultados da RAIS que espelham a posição do emprego formal em 31 de dezembro de 2016 está espelhando, vamos dizer assim, o ápice daquela crise, onde em relação a 2015 perdeu-se mais de, em torno de dois milhões de empregos. 2017 espera claramente uma tendência de reversão dessa tendência. Os setores que concentravam a maior parte dos empregados foram serviços, comércio e administração pública. Somadas essas três áreas, foram responsáveis pelo emprego de 75% dos brasileiros. A remuneração média do brasileiro em 2016 foi de quase 2.900 reais. Os dados de setembro mostram que há uma continuidade na retomada do crescimento da economia. O Serviço Público trabalha na criação de soluções tecnológicas para tornar mais eficientes, rápidas e transparentes as ações da administração pública federal. Para incentivar quem trabalha em busca dessas soluções, o governo federal premia as melhores práticas adotadas para desburocratizar o setor. Nós vamos conhecer agora algumas dessas iniciativas. O governo federal adota uma série de medidas para desburocratizar o setor público e tornar mais simples o atendimento à população. Para incentivar os gestores públicos a criar soluções práticas, o governo federal promove todos os anos o concurso Inovação no Setor Público dentro da Semana de Inovação em Gestão Pública. Uma das soluções premiadas é o sistema eletrônico de tramitação de documentos, criado para movimentar processos e arquivos por meio digital para garantir maior agilidade na administração pública. Tem uma grande diferença entre um processo físico e um processo eletrônico. No processo físico, se ele tiver que passar por cinco áreas dentro de um determinado órgão, cada área vai analisar aquele processo isoladamente e a próxima área só pode começar o seu trabalho quando a área anterior tiver concluído. No processo eletrônico, nós podemos abrir aquele documento para todas as áreas interessadas e ali se realiza uma avaliação simultânea. Outra novidade é o sistema de painel de preços e compras. Com esta plataforma, o governo federal ganhou a agilidade e a transparência na hora de comprar produtos e serviços. Para se ter uma ideia, as compras realizadas pelo governo de equipamentos e produtos chegavam a demorar até três meses para serem realizadas. O que o painel de preços faz? Ele oferece para o gestor, a partir de uma base com mais de 50 mil compras anuais, os preços para todos os itens de compras de materiais ou de serviços que outros órgãos já realizaram. E isso oferece uma vantagem muito grande em termos de tempo, já que o licitante pode, em apenas 15 minutos, concluir a sua pesquisa de mercado. Outra novidade em inovação e soluções práticas é o uso de aplicativos no serviço público. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por exemplo, desenvolveu um aplicativo para que seus funcionários que atuam na fiscalização das estradas federais usem. O aplicativo, conhecido como ICM, Índice de Condição de Manutenção da Malha Rodoviária, torna mais fácil e rápida a avaliação de itens como qualidade da pavimentação, conservação das margens da rodovia, sinalização e drenagem. O aplicativo vai facilitar a equipe de campo a fazer um levantamento mais padronizado, que eles vão quantificar todos os defeitos encontrados. E esses dados vão ser rapidamente sincronizados com uma base aqui no DENIT-SED, que vai consolidar todos esses dados. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. Obrigada.